Pessoal, hoje vamos seguindo aí com uma quarta-feira com o tempo bom na maior parte das regiões do sul do Brasil, porém com algumas restrições. Tem risco de temporais e esses temporais eu vou estar explicando eles daqui a pouquinho. Primeiramente a gente vai seguindo aí com o tempo bom tanto aqui no oeste, sudoeste do Paraná, boa parte aqui da região do norte, nordeste, noroeste do Paraná. Várias áreas aqui do Rio Grande do Sul também vai seguindo com o tempo firme, com sol e algumas nuvens e temperaturas que seguem gradativa elevação. As máximas nessas áreas podem se aproximar da marca dos seus 30 graus, incluindo também algumas áreas do meio oeste e sul de Santa Catarina. Nessas outras regiões aqui do Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Litoral Norte, Planalto Norte, Grande Curitiba, sul do Paraná, vai seguindo com a incursão dos ventos predominantes do quadrante norte a nordeste, o que provoca, o que faz com que predomine a nebulosidade baixa, o que traz episódios de chuvas fracas, ocasionais, períodos até de chuvas um pouco mais fortes e momentos de chuvas fracas. Vai intercalando com intervalos de melhora nessas áreas. Então a circulação de ventos do quadrante norte a nordeste é o que favorece esse domínio maior de nuvens marítimas nessas áreas. Agora, com relação ao que eu comentei aí sobre a questão de temporais, hoje à noite uma baixa pressão deve se aprofundar entre Argentina e Paraguai. Essa baixa pressão vai propagar diversos núcleos de instabilidades, tanto no Rio Grande do Sul, como um todo, as áreas mais aqui do sudoeste do Paraná e oeste e meio-oeste de Santa Catarina. Nessas áreas tem risco de temporais, que podem vir acompanhadas de chuvas fortes, granizo e até ventania. Pontualmente algum transtorno associado a esses temporais não pode ser descartado, por conta de linhas de instabilidades e o desenvolvimento de supercélulas. Então tem que ficar um pouco atento com relação a temporais, principalmente na noite dessa quarta-feira, em direção à madrugada, início da manhã da quinta-feira. Fechou? Então é período mais noturno que tem risco de tempestades, o que pode trazer algum transtorno por conta aí de vento forte, granizo e chuvas que vêm acompanhadas de raios, aquilo que a gente já conhece. Nas outras regiões é mais variação de nuvens e a condição atmosférica, ela segue mais variada nessa quinta-feira. Na quinta-feira vai seguir com muita nebulosidade, chuvas passageiras bem mal distribuídas aqui ou ali, parte do período ainda é aproveitável, no centro-lesse a condição de chuva é um pouquinho maior, nas áreas do oeste um pouquinho menor e vai seguindo aí com parte do período com tempo seco e temperaturas próximas aos 28, 27 graus. Nas áreas do Rio Grande do Sul, mesmo ritmo, Paraná também segue com essa mesma ideia, só o centro-lesse que tem essa baixa pressão se deslocando, o que traz aí chuvas passageiras bem irregulares e mal distribuídas. Sensação de mormaço e abafamento. Na sexta-feira vamos ter aí a passagem de uma frente fria acoplada a um sistema de baixa pressão. Os níveis intermediários da atmosfera e o escoamento de umidade que vem lá da floresta amazônica contribuem bastante para que a gente tenha a formação de várias áreas de instabilidade com potencial para trazer alguns temporais. Então essa frente fria passa aí no decorrer dessa sexta-feira, organizando muitas nuvens carregadas, previsão de chuva atruvoada, não se descarta granizo e ventania. E é válido ressaltar que essa previsão é para todas as áreas e vai melhorando gradativamente aqui no sul do Rio Grande do Sul, lentamente. O vento sopra de noroeste a nordeste, rajadas de 30 a 50 km por hora, pontuais temporais entre essa quarta e a sexta-feira, quarta noite, digamos aqui para o oeste, em direção à madrugada, manhã da quinta, para essas áreas que eu comentei aqui, mais para o oeste, sul do oeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul. Assim como na sexta-feira, não se descarta ventos acima dos 80 a 90 km por hora, pontualmente alguns temporais mais severos podem até passar dos 100, obviamente. E nós vamos seguindo aí com o tempo mais, eu diria assim, mais instável durante a sexta-feira, chove com trovoadas e no fim de semana essa frente fria se afasta e o tempo vai melhorando gradativamente. Tempo mais seco, friozinho, a menos durante as madrugadas e manhãs e agradável durante a tarde. Pontualmente ainda ocorre alguma chuva passageira no fim de semana, mas é bem pontual. A próxima semana daí já começa a secar mais a atmosfera e a segunda quinzena provavelmente que vai ser com chuvas mais irregulares e o tempo lhe segue mais seco. Claro que nas suas devidas restrições ainda vai ter chuva, mas é pouco significativa e a maior parte das áreas acaba passando com um tempo bom. Ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações do tempo aí para a sua região. Grande abraço e até a próxima! Tchau!